Meu tesouro? Se quiserem, procurem por ele. Eu deixei tudo lá na tampa. Que tampa? Eu e os rapazes indo falar com essa tal de matemática que vive dando problema pros outros. Vamos encontrar essa tal de matemática. Custe o que custar. Eu encarando as pessoas na rua à noite para que não roubem o meu celular. O assaltante não vai me assaltar se eu já tiver com cara de assaltante. Já viu um assaltante assaltar outro assaltante? Pois é, acho que não. Minha mãe depois de invadir a área 51 e roubar o controle que pausa os jogos online. Esse era o sonho da minha mãe, clã. Esse era o sonho da minha mãe. Mano, é nesse episódio que o One Piece fica bom. Começa daí, começa daí. Episódio 1. Ora, ora. Ele só falou a verdade, clã. Mãe, já pode ir contar ao Sanji que eu comi a comida do prato tudo. Sanji vai ficar orgulhoso de mim. O mês que eu nasci não define quem eu sou. Até parece que eu iria acreditar em signo. Eu sou o Luffy, mané. Ô, louco, eu seria o Lau. Quem você seria? Comenta aí embaixo. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de One Piece. Reza a lenda que quem deixa o like nesse vídeo tá profetizando que teremos mais mil episódios de One Piece. Confia, borracha! Já deixou o like e se inscreveu? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando você tá assistindo o episódio semanal de One Piece e aparece o... Continua. Relaxa, semana que vem tem mais... Sete dias. Vai demorar e muito. Foram apenas 20 minutos de felicidade. One Piece comigo. Ai, ai. Melhora meu dia. Me cura. One Piece comigo também. Não, vai me pegar pelas costas de novo. Vai me derrubar na choradeira, certeza. Yamato falando. Deixe-me entrar para os chapéus de palha. O grande trio. Você é forte o suficiente para nos proteger? Você tanca muita porrada dos inimigos, hein? Olha como era o mapa mundia antigamente. Todos os países eram juntos. Mas aí chegou o Barba Branca. E usou o seu haki e separou todos os países. Alguém tem dúvidas de que foi desse jeito? Claro que não. Uma hora aqui é o mesmo que sete anos na Terra. Legal. Vou esperar aqui pra garantir que eu vou viver até o fim do One Piece. Vou ficar aqui no mínimo umas 24 horas pra garantir que o One Piece acabou. Tá maluco? Ei, já tá dormindo? Não, tô quase. Por quê? Se alguém comer duas Akuma no Mi morre, certo? Então por que ninguém atira uma segunda Akuma no Mi na boca da Big Mom ou do Kaido quando eles estão distraídos? Essa só poderia ser uma tarefa para o nosso Deus Usoppi. Fala sério. Quem você prefere? O Zoro ou o Luffy? Eu prefiro tomar um tiro do que uma decisão. Jamais eu escolheria um desses dois. Tá maluco? Estão fazendo outra briguinha de qual personagem é mais forte. Vou lá comentar que o Zoro sola aqui. Não vou deixar essa passar batido. Lá vou eu de novo, moleque. O Zoro antes do Sandro entrar pro bando. Mó paz. Quando um fanboy do Zoro está perdendo uma discussão. Zoro sola, mané. Zoro sola fácil, tá maluco? Eu cantando a minha abertura favorita de anime. Pessoas que estão por perto. Mas que diabo é isso? O demônio que eu invoquei. Show de bola. Contrato aceito. Foi bom, né? Foi lindo. Os Mugiwaras todos reunidos pra chutar o Kaido. Muito lindo. Eu perdi na abertura. Foi lindo demais, clã. Foi lindo demais. Pra que se apaixonar por pessoas reais se eu tenho essa perfeição na minha vida? Fala sério. Isso sim é muito melhor. Olha o Chupa. Será que ele arranjou uma namorada? Pera lá. O neném não é neném? Chupa, que isso? Tu não era tímido, Chupa. Os assustadores olhares dos Yunkos. Ah, maluco? Qualquer um treme diante de um olhar desses. Fãs do Aokiji indo para qualquer lugar. Ora, ora. Sensei me ensinou. Irei seguir os seus passos. O Luffy depois de desviar do laser do pacifista. Sério? Mais fácil me mandar um laser pelo correio. Ah, mas aí não iria chegar nunca, mano. O correio não funciona. Dendem Muxi começa a tocar. O Luffy. Alô, eu sou o Monk de Luffy. Eu vou ser o rei dos piratas. Ah, Robin. Agora toda marinha sabe que você tá aqui, sabia, bobão? Não se tocou, não? Antes de assistir o One Piece. Tem muitos episódios, não. Depois de assistir o One Piece. Não tem episódio suficiente. Oda, não pare de produzir o mangá, Oda. No currículo. Trabalho muito bem em equipe. No trabalho. Cala a boca, eu tô de folga. Sai daqui. Quem nunca mentiu no currículo? Impossível. Pobre, rico, pessoa que te recomendou One Piece. Esse sim é um ser divino. Seria apenas coincidência ou tem algo por trás nessa semelhança? Qualquer semelhança não é coincidência isso daí não, meu parceiro. Tá maluco? One Piece é muito longo. Volta, volta. Música ruim. Ah, o meu cérebro. Nunca te deixarei ir embora. Vou cantar um pedaço de você que não sai do meu cérebro o dia inteiro. Caramba, esse anime do pirata que estica é bem engraçado. Não. 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 Os dois lados de One Piece. O novo fã que assistiu 130 episódios pela Netflix. Eu com mais de 987 episódios na conta. Ha, ha, ha. Contemplem um Deus. Ha, 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 ha. O doutor fala. Namiverso não existe. O Namiverso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você é do futuro, certo? O Luffy já despertou a fruta dele? De qual das duas você tá falando? Ô, que tal de sacanagem, menina? Não brinca com uma coisa dessas. O Sanji falando. Cadê a comida que estava em cima da mesa? O Luffy. Que comida. Nunca nem vi essa comida. Luffy quando põe o chapéu na cabeça. Nada casual de luxo. Tô chique e confortável. O pai tá no estilo tchutchuco, família. Qualquer pessoa pergunta. Por que você está chorando? Eu. Eles eram tão lindos e fofinhos. Ei, se. Ei, se. Mano, o que o Luffy tá fazendo? É do Tensei no Jutsu. One Piece cumprimentando um anime melhor que ele. Hã, ora, ora. Com fatos, não se discute. Finalmente descobri um jeito de salvar os pulmões do Sandro. Fumar pode lhe transformar em um marimo desorientado. Cê é louco? Agora o Sanji não vai querer fumar isso daí nem ferrando. Tá maluco? Desculpa, Chopa. Mas é um risco que eu vou correr. Meu cigarro, eu não largo. Ah, tá de sacanagem, Sanji. Larga isso daí, meu parceiro. Para com isso. Tipos de dores. Quando alguém diz que o One Piece é ruim sem nem ter assistido. Como é que é? Repete na minha cara, repete. Fugitora desejando não ser cego para ver o rosto do Luffy. O Luffy. Mano, o Luffy nesse modo é tão poderoso quanto o Rock Lee. Fala sério. Meu filho é médico. O meu já chegou nos episódios atuais de One Piece. Isso, mãe. Humilha ela. Não deixa essa bobona passar batido, não. King acabando com o Zoro. Meu Deus, o Zoro tá apanhando. O Zoro tem um flashback. O King. Minha hora chegou. Ele teve um flashback e colocou a bandana. Esse é o meu fim. Você não pode dizer que o One Piece é bom. É um anime de um pirata que estica. Olha lá, o Luffy tá voando alto, moleque. Gomo, gomo, não. Vai, Luffy. Quando você adivinha o que o seu amigo iria dizer antes dele falar por pura cagada. Aqui da observação já ouviu falar, amigo? Ora, ora. Eu sou muito avançado para essa humanidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. Fã de Dragon Ball. Fã de Naruto. É o fã do pirata que estica. Meu Deus, por que essa gente tá brigando? Como a cena é... Ah, isso tá ficando divertido. Como eu vejo. Sanji, vai esquentando a frigideira que eu vou jantar uma tilápia hoje. Mais um ranguinho pra nós. Já assistiu Teorias de One Piece hoje? Eu estou tentando dormir. Como o Tite tem duas Akuma no Mi? Mano, até hoje ninguém falou como ele conseguiu, véi. Tite, 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 tite tite.